Oi, eu sou a Pamela e se você chegou até esse vídeo é porque você está procurando informações sobre o Figner. Quer saber se ele funciona, como funciona? Então eu vim aqui te trazer algumas informações e também alguns alertas extremamente importantes sobre essa fórmula antes que você tome qualquer decisão. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. E o meu primeiro alerta é para que você tenha muito cuidado com o site onde você vai buscar informações ou adquirir o Figner porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante que eu coloquei aqui embaixo para você, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu estou te falando isso porque eu tenho visto inúmeros relatos de pessoas que adquiriram o Figner em sites não oficiais, principalmente através de blogs e marketplaces. E elas contaram que pagaram pelo produto original, mas em alguns casos receberam o produto falsificado e em outros não receberam nada e ainda tiveram os dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então toma muito cuidado com isso. O Figner é um produto que foi desenvolvido para melhorar a saúde do seu fígado. Ele consegue remover as toxinas do seu organismo, melhorar a função hepática e ainda promover uma perda de peso saudável. Pesquisas recentes apontam que uma entre quatro pessoas brasileiras sofrem com doença hepática. E a nossa má alimentação, que geralmente é muito rica em açúcar e carboidrato, cria um processo de acúmulo de gordura no fígado. E conforme esse acúmulo vai aumentando, seu organismo tenta combater esse problema e é nesse momento que as dores e incômodos começam a surgir. Quando não tem mais um tratamento eficaz, o seu fígado começa a falhar, te trazendo uma série de novos problemas. Então foi pensando em resolver esses problemas que cientistas passaram vários anos buscando uma combinação entre ativos e nutrientes naturais que fossem capazes de prevenir, tratar e aliviar esses sintomas. E depois de muita pesquisa e diversos testes clínicos, eles chegaram a uma fórmula que consegue aumentar a produção de antioxidantes essenciais. Porque os antioxidantes são extremamente necessários para o bom funcionamento do fígado. E eles conseguem reduzir, prevenir e tratar a inflamação dele. Mas caso você tenha qualquer dúvida se o Fignar realmente funciona, se ele é seguro, não se preocupa porque ele passou por todos os testes da Anvisa de pureza e de qualidade e foi totalmente aprovado. Além disso, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos com os testes que eles tiveram fazendo tratamento com essa fórmula e no geral o Fignar é liberado para todo mundo. Mas se você é gestante ou lactante, é importante que você sempre consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E eu também vou te alertar para que você tenha muito cuidado com pessoas que te oferecem um produto milagroso, que acaba com qualquer problema da noite para o dia, porque não é assim que as coisas funcionam. O Fignar é uma excelente opção para você que quer cuidar da sua saúde como um todo, da saúde do seu fígado, só que ele é um tratamento. Então é importante que você siga todas as recomendações de uso do fabricante, beba mais água, porque assim o seu organismo consegue se desintoxicar e desinflamar com muito mais eficiência, o que vai potencializar e agilizar muito mais os seus resultados. Eu quis gravar esse vídeo e compartilhar... Eu quis gravar esse vídeo e compartilhar com você algumas informações importantes sobre o Fignar e também para pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai buscar informações ou adquirir esse suplemento, porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante, que eu coloquei aqui embaixo para você, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que você consiga alcançar os seus objetivos e melhorar muito a sua qualidade de vida com a ajuda do Fignar. E aí E aí